Eu adoro esse slide porque ele ilustra muitos problemas que acontecem na pele, muitos. Hoje eu vou dar foco na acne, mas ele pode ser a resposta para o melasma, ele é a resposta para a rosácea, entre outros distúrbios, para a dermatite atópica. Pessoal, olha, acompanha comigo aqui. Aqui em cima eu tenho a luz intestinal, que é o interior do nosso intestino, perfeito? O nosso intestino é formado por células chamadas enterócitos, que filtram a digestão do alimento e só deixa entrar dentro do nosso corpo alimentos como aminoácidos, ácidos graxos, carboidratos simples, vitaminas, tudo que vai nutrir o nosso corpo, perfeito? Aqui eu tenho a corrente sanguínea e aqui eu tenho a relação com a pele, tudo bem? Dentro do nosso intestino nós temos a nossa microbiota intestinal. Lembra que eu falei que nós temos na pele também? No nosso intestino nós também temos bactérias, bactérias boas, os probióticos, lactobacilos, e nós temos bactérias patogênicas, que elas ficam ali em equilíbrio, perfeito? As bactérias boas, elas gostam de alimentos ricos em fibras, fibras solúveis, insolúveis, presentes nas frutas, nos vegetais e nos alimentos complexos, perfeito? Nos cereais complexos. Quanto mais nós nos alimentamos de vegetais, verduras, folhas e frutas, mais nós vamos favorecer a nossa microbiota boa, os nossos probióticos, perfeito? Quando você tem uma alimentação rica em gordura saturada, açúcares simples, muita proteína, muita proteína mesmo e álcool, você acaba favorecendo a microbiota patogênica e aí esse equilíbrio ele se perde. Nós temos o que nós chamamos de desbiose. Quando aumenta a bactéria patogênica, o que acontece na luz intestinal? Liberação de quem? LPS, toxina de bactéria patogênica. E esse LPS acaba entrando dentro do nosso corpo, vai ativar o nosso sistema de defesa, a nossa resposta imune, e vai ativar um sistema de inflamação. Quando o intestino inflama, o que ele faz? Ele expulsa tudo o que está ali dentro. Por isso que é muito comum quando você vai num churrasco, quando você exagera, come um alimento muito gorduroso, dá diarreia no outro dia. É muito comum, né? E o cheiro fica extremamente fétido, porque há uma proliferação grande de bactéria patogênica, o seu intestino identifica essa inflamação e aumenta a motilidade para poder expulsar essas bactérias dali. Só que essa inflamação, pessoal, não fica restrita só no intestino. Acompanhe a minha setinha, ó. Os mediadores inflamatórios vão via corrente sanguínea aonde? Na pele. Aonde tem bactéria também inflamando a acne do seu paciente. Ou seja, se o seu paciente tem espinha, a primeira coisa que você vai perguntar é como é a alimentação e como funciona o intestino dele. Se ele falar assim, ah, doutora, eu no final de semana eu exagero, tá bom? Bebo minha cervejinha, tomo lá, como meu churrasquinho e tal. E como que você fica no domingo, na segunda-feira? Ah, sempre me dá uma cólica, uma diarreiazinha e tal. Desbiose, pessoal, desbiose. Olha, nós não vamos ser levianos de proibir o paciente de tomar cervejinha e de comer a carne. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso. Só que você, o profissional da saúde, da saúde estética, precisa fazer esse link. É daí que está agravando a acne. É por isso que o paciente não responde. Se dentro desse contexto você conseguir encaminhá-lo para o nutricionista ou corrigir, por exemplo, suplementando um probiótico que regula essa desbiose, você melhora consideravelmente o tratamento e a resposta do seu tratamento ao paciente. Está tudo ligado. O eixo intestino-pele, intestino-pele é extremamente único. Se o seu intestino vai bem, a sua pele vai bem. Se o seu intestino vai mal, a sua pele vai mal. Então, guarde isso na cabeça. Guarde isso na cabeça que é extremamente importante.